Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Hino da Guarda é uma honra não só para mim, mas para todos os componentes que faz parte da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. O Rodrigues Guarda hoje, graças a Deus, devo tudo ao Senhor Jesus Cristo acima de tudo e também aos meus comandantes, comandados, a qual muitos já se foram. Nós somos a amada e querida Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, sangue azul por natureza. Eu cheguei na Guarda por coincidência, entendeu? Já era funcionário público de 88, a qual, quando surgiu a Guarda Civil Metropolitana, na época era Guarda Municipal, decreto-lei federal, e hoje sinto-me feliz e alegre, a qual, aqui você me perguntou, entrei na Guarda com carinho e com amor, com pé direito, até hoje não fugi as minhas origens e as minhas batalhas, sempre defendendo não só a população pessoense acima de tudo, mas a nossa guarnição e o nosso poderio que se chama Guarda Civil Metropolitana. Guarda Civil Metropolitana Hoje tenho cinco filhos maravilhosamente bem criados, educados, nasceram e se cresceram nas periferias, entendeu? Não foi em área nobre não, foi em periferias, gente. Hoje eu tenho orgulho de todos os meus filhos e minhas filhas e tenho mais orgulho ainda de 11 netos, a qual eles me deram. Após 35 anos, espero eu que tenha deixado uma semente que eu plantei há 35 anos lá atrás, hoje, que seja bem irrigada pelos nossos companheiros atuais, dediquei 35 anos com amor, com orgulho e muito carinho até hoje. Essa aqui é uma situação em que a equipe nossa, que faz o patrulhamento do parque, Lagoa, que está localizado no centro da nossa cidade de João Pessoa, nossa belíssima cidade, e tem todo um cuidado, principalmente com os passageiros do transporte coletivo, as pessoas que aguardam o transporte coletivo nas plataformas de ônibus da Lagoa. Então, essa aqui é uma situação em que nós estávamos realizando o que nós chamamos de averiguação no perímetro externo da Lagoa, e percebemos os próprios passageiros do ônibus fazendo gestos, sinalizando. Era algo que nos chama a atenção, porque foge do costumeiro, e aí nós passamos a monitorar o ônibus, começar a seguir de maneira mais cuidadosa e averiguar o que estava acontecendo. Era um, acho que foi uma das passageiras, ou um passageiro que sinalizou para a gente, de maneira muito chamativa, e resolvemos acompanhar o ônibus até que ele pudesse realizar alguma parada programada para descer e subir passageiros, e assim poder a gente realizar uma abordagem mais cuidadosa, mais cautelosa. E aí? Tu tá com ele? Tá o quê? Tá. Eu vi, já tô sabendo. Vai descer, viu? Não quero saber. Não quero saber. Bora, desce. Levante, levante. Tu vai ser o gemado. Levante. Não invente não, levante, ele vai averiguar os dois. Levante. Vire. Eu não devo. Pronto, então não se preocupe. Não se preocupe. Tá com o gemado aí? Vai ao gemado. Vai ao gemado. Vai ao gemado. Deixe ser luído. Eu fiz ao gemado. A gente vai ao gemado, ele vai averiguar. Se não tiver nada com você, a gente vai lhe liberar. O primeiro colaborou sem nenhum problema. Já o segundo, quando foi levantar as mãos, ele já foi dizendo isso, olha, eu tenho uma faca. Tem uma faca aqui na minha cintura, tá comigo. Aí a gente teve que ter um cuidado redobrado com ambos, porque um tinha uma faca, podia avançar contra o nosso companheiro de fada, e o outro podia aproveitar a oportunidade para gerar um princípio de tumulto e fugir. O papai disse que ele conhece, que estava com você. Conhece, me conhece. Daqui do centro mesmo. Pronto, ele disse que estava com você. Está comigo? Não. Está comigo? Não. Eu estou indo para a minha casa. Ele vai averiguar os dois. Está comigo? Certo. Pode, pode. Você está sendo acusado alguma coisa? Não. Pronto. Agora ele disse que estava com você. Eu vou averiguar você. Eu vou averiguar ele. Claro, conversamos comigo. Eu vou averiguar com você. Esse estava com você, esse estava com você, esse estava com você, estava todo mundo com você. Dependendo do olho, agora ele disse que estava com você, o que ele está dizendo é que estava caminhando com você. Essa bolsa é tua? Não. Carrega engraçado, não é de ninguém. Não é de ninguém, não é de ninguém. Ele está dizendo que é tua. Estava com ninguém, agora ele está dizendo que é sua. Só, se ela ficou que eu está tuando, vamos ter a do carro, vamos ter a do carro. Desce do carro. Ele está o chamado? Está o chamado. Fica do carro. Você vai pegar a bolsa comigo? Fica do carro. Fica do carro, leve até perto da viatura. Ao verificar a bolsa, que curiosamente só tinha uma outra faca, do mesmo tamanho da primeira, mais de 30 centímetros, entre cabo e lâmina. E aí começou aquela desinformação. Um dizia que não conhecia o outro, o outro dizia que ele me conhece, é meu amigo, estava comigo. Tinha na cintura, esse que dizia que conhecia o cidadão lá, tinha na cintura uma faca, dentro dessa mochila vazia, apenas tinha uma outra faca, de aproximadamente uns 30 centímetros. E isso, de certa forma, é até um modus operandi, muito conhecido, que é o quê? É andar com a mochila. Por que a mochila estaria vazia? Para guardar os objetos, possivelmente, furtados. Nesse caso, achamos por bem retirar os dois de dentro do ônibus, porque não havia mais qualquer situação plausível para deixá-los dentro do veículo. Isso ia, como a gente já presenciou em outras oportunidades, causar um pânico no ônibus. Nesse caso, eles foram levados até a nossa base para averiguar tanto a questão da documentação. Aí foi identificado que um voluntariamente, foi colaborativo, voluntariamente ele disse eu tenho passagem pela polícia, eu já estive no sistema penitenciário por oito meses, já esteve preso por oito meses, e hoje eu estou respondendo em liberdade. Verificamos, ele não tinha mandado de prisão em aberto. E aí, jovem, o que você está fazendo com essa escada aí? Está sem a chave? Está sem a chave para quem subir? O meu nome do senhor? O meu nome do senhor? O senhor trabalha aí? O senhor trabalha nesse prédio? O senhor está com algum documento seu aí, seu Cícero? O que você está fazendo aí? O senhor botou uma escada enorme para essa moça subir em uma janela, o senhor não tem a chave. O senhor tem a chave daqui? Está com algum documento aí? É meio complicadinho, viu? Porque isso tem tudo para parecer que o senhor está invadindo o prédio. O senhor com uma escada desse tamanho, sem chave. O senhor sabe que é uma conversa que para mim fica difícil de acreditar, né? O senhor tem o telefone de alguém daqui, sabe o que? Marcenaria aí, é? O senhor tem o telefone de algum responsável daí? Fica cada vez mais difícil, né? Pronto, vamos fazer o seguinte. Tem quantas pessoas aí? Tem só o senhor aí em cima? Me desça, por gentileza. O senhor me desce dessa escada e eu vou ver o que tem aí. Estou subindo, viu, seu Cícero? O senhor vai botar essa escada lá para dentro, tá certo? E aí o senhor resolve voltar outro dia. Nada! O senhor não vai dar os derré para ajudar a menina, não, é? E os derré para ajudar a menina? Pronto, para a gente ir embora? A gente visualiza uma situação em que a guarda, eventualmente, ela acaba se deparando. É uma cidadã que nos procurou, enquanto nós fazíamos o reforço da campanha de vacinação que acontecia ali num local que cedeu espaço à prefeitura, para a Tauro. Essa cidadã veio com essa criança de colo, informar que ela tinha sofrido uma agressão. Ela hoje vive com a companheira e elas tiveram um desentendimento. Nesse desentendimento, ela foi agredida com uma cadeira de madeira, a cadeira quebrou e uma dessas pontas da cadeira feriu com certa profundidade a perna dela e não tendo como se defender naquele momento, ela prezou pela segurança da criança, pegou a criança nos braços e saiu. Ela ficou com receio de retornar, tendo em vista que acreditava-se que a companheira ainda se encontrava no local, elas estavam em uma pousada e encontrou a guarda e solicitou apoio, informou toda essa situação. Nesse caso aqui, é muito importante a presença feminina, nesse caso aqui da nossa subspetora, da nossa subspetora, que tem aquela visão mais aprofundada, tendo em vista que a guarda hoje também recebe treinamento para essas situações de violência doméstica e, nesse caso, a gente achou interessante dar o suporte. Como com que ela narrou, já era o suficiente para que a gente pudesse, no primeiro momento, prestar um socorro, acho interessante levar a uma unidade de saúde para que ela pudesse ver esse ferimento, mas o que chamou mais a atenção é que, nesse caso, ela estava com uma criança, chovia num momento, uma chuva fina e a criança, os dois estavam com a roupa do corpo. O bebezinho, que o que mais chamou a atenção e sensibiliza bastante, estava apenas de fralda, estava no frio, na chuva e apenas de fralda. A gente achou por bem, com a autorização dela, retornar até o dormitório, até a pousada onde ela se encontrava inicialmente e tentar, primeiro, encontrar a pessoa que foi acusada de agressão e, num segundo momento, poder pegar alguma peça de roupa da criança ou da mãe, de ambos, e poder conduzir a uma unidade de saúde. Nesse primeiro momento, a gente não conseguiu identificar a agressora, mas a gente prontificou a conduzir, tanto mãe, quanto bebê, quanto criança, né, menino, a uma unidade de saúde onde foi feita a questão do, certificado pelos profissionais de saúde, a questão do ferimento na perna dela. E, na sequência, nós entramos em contato com a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher tem uma parceria muito boa com a guarda e ficou no aguardo dessa mãe junto com o seu filho. Chegando lá, a equipe da Delegacia da Mulher, eles receberam a mãe, tanto mãe quanto filho, e deram seguimento, tanto a coleta de informações, quanto as diligências, né, a continuidade dessas diligências para identificar a agressora e também para poder direcionar essa mãe e, com seu filho, a um local adequado e seguro para que ela pudesse passar a noite e, no dia seguinte, ela dar continuidade, se fosse o caso, à sua rotina. É incrível como o programa Viatura TV3 está realmente exemplificando qual é a atuação da Guarda Municipal. E essa atuação se faz como? Na materialização da Prefeitura dentro de uma viatura, porque todo o contexto da Guarda Municipal se faz presente, como a gente pode ver nesse caso, da discussão do cônjuge que estava lá presente, e também a decisão final. Então envolve ali a questão casal, criança, moradia, infraestrutura. Nós fizemos o acolhimento cidadão, mostramos nossas diretrizes para a decisão do cônjuge, também mostramos a decisão para a criança, que ela tem que ser amparada. Os meliantes estão aí mais ativos e de olho nos pertences das pessoas. Então a gente pede justamente isso, que as pessoas tenham cuidado com seus pertences, tenham cuidado ao sair de casa, na hora de chegarem. E principalmente a questão do celular também, onde além de ser um foco dos meliantes, também tira muita atenção das pessoas. As pessoas às vezes estão de cabeça baixa, perdem a visão periférica, e ali vira um alvo fácil para os meliantes. Legenda Adriana Zanotto